Oh, que broto legal, garoto fenomenal, fez o sucesso total, e abafou no festival, e quando ele entrou, o broto logo me olhou. Vamos à segunda apresentação, a música Morada, convosidores, ou melhor, convosidores, João Mauro Fernandes de Oliveira, intérprete João Mauro Fernandes de Oliveira, de cidade de Taubaté. Eu convido para o palco, por gentileza, a segunda apresentação da noite. Música Morada. Morada fala do tempo que rege e da forma ao destino. Nesta canção, João Oliveira reflete sobre o desafio da capacidade de se reinventar, e de estar realmente presente em todas as esferas da vida, consciente do próprio corpo como sua verdadeira morada. Segundo concorrente da noite, música Morada, intérprete João Mauro Fernandes de Oliveira. Música Morada, intérprete João Mauro Fernandes de Oliveira. Música Morada, intérprete João Mauro Fernandes de Oliveira. Amém. Amém. O que estão os momentos que passaram, bem guardados, sintetizados no tempo? Vivo o movimento do eixo que carrega o vento, sagrado é o tempo que transforma. Distante foi forasteiro, audaz e seguidor conhecido, cavalo que preso a terra ensaiou rumo. Não terá sido em vão, fundamental na construção dessa semelha cidade que se abre ao mundo. O coração da gente dá o lugar onde viver, o que realmente fica. Está dentro de você, se lá dentro tem saudades do que já ficou atrás. O presente é bom a mim e o que tens dentro é morada. O dia amanheceu, tão longe vai. Na esfera do nosso querer, por onde ninguém passou. Aqui estão os momentos que passaram, bem guardados, sintetizados no tempo. Vivo o movimento do eixo que carrega o vento, sagrado é o tempo que transforma. Não terá sido em vão, desculpa. Não terá sido em vão, fundamental na construção dessa semelha cidade que se abre ao mundo. Quando o coração da gente dita O lugar onde viver O que realmente fica Está dentro de você Se lá dentro tem saudades Do que já ficou lá atrás O presente é bom, amigo E o que tens dentro É morada E o que tens dentro Estrada E o que tens dentro É morada E o que tens dentro Estrada E o que tens dentro É morada E o que tens dentro É morada É morada Transcrição e Legendas por Quintena Coelho